Infecção urinária é algo muito comum e muito desconfortável tanto para homens quanto para mulheres, mesmo que exista uma clara diferença anatômica. Mas a gente também sabe que existem dúvidas específicas para ambos os casos. Hoje, a Homens vai tirar algumas dúvidas sobre infecção urinária em homens e como tratá-la de maneira eficaz. O que causa infecção urinária? Existem várias causas que podem culminar nessa infecção. Geralmente, você vai ser capaz de identificá-las claramente, mas às vezes vão ser vários fatores que se agregam até chegar nessa situação. Prender o xixi, má higiene, relações sexuais, pedras nos rins, mudanças na flora bacteriana nos genitais e até infecções anteriores podem ajudar na proliferação de bactérias, além de outros motivos mais específicos. Nos homens com mais de 50 anos, a principal causa de infecção urinária é devida ao crescimento da próstata e à dificuldade de esvaziar a bexiga que isso causa, o que leva ao acúmulo de urina. Estou com infecção urinária, mas quero ter relações sexuais? Posso? Como falamos antes, a atividade sexual é um fator importante para a infecção. Pessoas que fazem sexo têm chances ainda maiores de contaminar o trato urinário com bactérias comuns. Por isso, o ideal é evitar a atividade sexual até você se sentir mais confortável. Acho que estou com infecção urinária e está saindo pus. O que devo fazer? O fato de ter a presença de pus junto com outros sintomas típicos de infecção significa que há uma grande proliferação de bactérias na uretra, talvez indicando até outras doenças. Por isso, o ideal é visitar um urologista o mais rápido possível para começar o tratamento correto e combater a infecção com eficácia. O que é bom para a infecção urinária? Existem alguns produtos naturais que podem ajudar a prevenir a recorrência de infecções urinárias, como o cranberry. Mas o melhor remédio para a infecção urinária continua sendo o uso de antibióticos, já que infecções, quando maltratadas, tendem a piorar e até se espalhar pelo corpo. Você tem mais alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que a gente responde assim que possível. Você também pode dar uma olhada nos nossos artigos completos no nosso site. É só clicar no link da descrição. E caso precise de um profissional, lembre que a OMS tem diversos especialistas que podem te atender online de forma rápida, prática e acessível.